Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esteja Eu gosto muito de você, porque chegou, você gostou do seu beijo Bora pra câmera Eu gosto muito de você Vai, continua Continua, continua Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai